Eu viajo quinta-feira, faço show, volto segunda-feira, aí tem o grupo do WhatsApp do condomínio. Meu Deus, que é uma sé... É pior que o da família, né? Quando a família, uma tia, uma matriarca, manda bom dia, seis horas da manhã, e todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí ela manda boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Só tem uma tia velha que manda um bolo de pêssego, bem aleatório, né? E aquela que manda um mal de sete minutos. Jesus está voltando. Ah, você não vai compartilhar? Compartilhe com setecentas pessoas, senão você vai morrer. É, mas foda? Assusta? E aí tem o grupo do WhatsApp do condomínio, que o cara fala assim, cuidado. Falei, por quê? Cuidado. Falei, fale, eu tenho medo, fale. E eu sou cagão, viu? Cuidado. Agora aqui no prédio tem a ninfomaníaca do prédio. Falei, cuidado, por quê? Agora que ia ficar bom o negócio, né, filho? Mas vocês não entenderam o que acontece. É real essa história, está na tua casa de boa, tranquilo. Onze horas da noite, do nada. Toca teu interfone. Aí quando você atende, do nada, a moça fala, deixa eu lamber teu cu. Juro pra vocês. Eu não tinha cabeça pra inventar um troço desse. Deixa eu lamber teu cu. E eu tava sozinho em casa. Não, não, pera aí. Não, 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 não. Um frio que faz em Curitiba que cês sabem. Não, 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 parou. Sem homofobia por aqui, a gente tá num show de comédia. A gente até brinca. Nosso show não tem nada disso. Até quero... A gente fala brincando, mas a gente também tem que falar sério. Isso aqui não é permitido aqui rir dessas coisas. Até quero divulgar uma vaquinha que eu tô fazendo no meu canal. Pra ajudar uma amiga minha. Ela é lésbica e nasceu com a língua presa. Bom, quem quiser ajudar, quem levou a sério e quer ajudar, vaquinha.com barra liberdade pra Larissa. O pior que a língua presa é da hora, né, cara? Qual o critério pra ser pagodeiro? Ter talento e língua presa, já notaram? O pagodeiro tem língua presa. O Rio Luiz Carlos do Rasta Negra. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor. O Belo, o Belo é da hora. O Belo cantando no Faustão, né? Na boca tem buceta. Na buceta, na buceta. Na buceta, na buceta. É na buceta. Na buceta, na buceta. Ele só fala isso, Faustão. É brincadeira, bicho. Na buceta, na buceta. Ele tava presa, né? Tadinho do Belo. Eu gosto do Belo. Eu olho pro espelho e vejo o Belo. A gente que é feia é foda, né? Eu sou feio, eu sou feio. Eu só pego mulher feia. Os caras que namoram mulher feia sabem o que eu tô falando. A bonita, ela não se dá bem com a tua mãe, já notaram? A feia vira cuicarça com a tua mãe. É verdade. Porque a bonita chega na tua casa que nem uma biscatinha, já chega de mini saia. Também fala assim, é biscato, você vagabundo, de biscatinha. E aí chega feia, ela fala, é de família, é de família. Fala, mãe, eu não quero de família, eu quero biscato. É, com a mãe. É, com a mãe. Não é pra casar, é só por enquanto. Quando for pra casar, eu pego de família. É, com a mãe. É, me deixa de cabiscar, é. Deixa ela meter o cu. Quando eu fui falar assim pra experimentar um pouco. Desligou, ficou tu, 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 tu. Falei, deixa ela ligar, não quer ela me cu, ela me cu. Só que você não pode ficar na frente do interfone. Se você ficar, ele não toca. Você pode pedir uma pizza hoje. Fica na frente do interfone e chega daqui dois dias. Eu me escondi no interfone e fui lá pro quarto. Tranquei a porta. Fiquei. Deixa que se descabele, deixa. Acho que é assim pra lamber cu, não é mesmo assim? Passei lenço, umedecido e tudo, pare. Vocês também? Dá pra contar as pregas, não é? Ti. Lili. Não deixei tocar a quarta, corri. Falei, então vem aqui lá pro meu cu, então. Se eu não quero lamber cu, vem aqui lá pro meu cu agora. Tô sozinho em casa, pega elevador, vem aqui e junto de chalonau. O porteiro falou, Lorinho, teu carro tá com a porta aberta. Falei, aaaaaaai. Falei, mas o cu tá fechado. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ai, que cagada. Esse é o beijo grego, com o pessoal. Fala. Falei, mas o cu tá fechado. 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 Falei, mas o cu tá fechado.